Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Marlos falando e hoje a gente vai abordar um assunto tanto quanto bastante divulgado e comentado hoje, que são esses nossos novos equipamentos, os sistemas VRF ou VRV. Então, pessoal, o que significa esses equipamentos? O que significa o sistema VRF ou VRV? São equipamentos que tenham o seu fluxo de fluido refrigerante variável. E por que temos dois nomes, VRF e VRV, sendo que são ambos os mesmos produtos? Os dois são os mesmos produtos, mas a diferença é que quando a gente trata do VRV, a sigla VRV foi patenteada pela empresa Daikin, tá? Então, somente ela pode utilizar o VRV nos equipamentos de ar-condicionado que ela fabrica. O VRF são todos os outros demais fabricantes que utilizam essa sigla VRF, né? Como eu expliquei, eles são sistemas de variador de fluxo, tá? De fluido refrigerante, né? E hoje em dia são equipamentos aí que estão crescendo muito, tanto na área industrial, comercial e até residencial, tá? Aqui na nossa região a gente tem bastante prédios que estão trabalhando já direto com esse equipamento, o VRV e o VRF. Mas como que eles fazem, né? O que são esses equipamentos, né? São grandes, são aparelhos de ar-condicionado parecidos com o split, né? A diferença deles é que eles são totalmente controlados por placas eletrônicas, tá pessoal? Para uma central eletrônica e você tem uma condensadora para alimentar várias evaporadoras, tá? Ou você pode ter, lógico, daí vai depender da sua necessidade, pode ter uma, duas, três condensadoras, quatro trabalhando em série, tá? Para alimentar várias evaporadoras. 50, 100, 200 evaporadoras e aí vai depender da necessidade de cada, de cada projeto, tá? Ele pode ser tanto num apartamentozinho pequeno aí de quatro, cinco dormitórios ou cinco cômodos, né? Cinco evaporadoras, que a gente pode dizer, quanto até em grandes prédios aí que são aí 12, 13 andares e um sistema desse alimenta todo, todo a climatização que são desse prédio, tá? Mas, e como, como funciona esse sistema? Como que ele, como que ele é, né? Esse acelerador, esse VRF, né? Como a gente falou na sigla, né? Ele é um variador de fluxo, tá? É um sistema que varia o seu fluxo controlado por uma placa eletrônica. Podemos imaginar assim, como um, um carro, tá? O compressor desse ar-condicionado, ele modula, tá? Ele modula a sua aceleração hertz ali. Então, ele sobe e desce sua frequência, assim aumentando ou diminuindo a sua rotação, tá? E, deste mesmo modo, aumentando ou diminuindo o fluxo de fluido refrigerante no sistema, tá? Como eu falei, a gente pode pegar, por exemplo, de um veículo. É a mesma coisa como um acelerador no carro, tá? Conforme você mais acelera, o motor do carro, ele mais ganha potência, tá? Fazendo você se deslocar mais rápido, tá? Aumentando a sua velocidade. Então, nada mais é um VRF ou um VRV, tá? Que, um sistema que modula a variação do fluido refrigerante, tá? Ou ele vai mais rápido ou ele vai mais devagar, tá bom? Para as suas evaporadoras. E quem faz isso é uma placa eletrônica comandando o compressor, tá? São várias placas eletrônicas, não é uma só. São várias placas eletrônicas que conversam entre si e manda esse sinal para o compressor, tá? Mas, para isso, também temos a expansão, correto, pessoal? Esses sistemas, toda a expansão não é mais na condensadora, tá? Como a gente tem uma linha com fluido refrigerante sempre em linha de alta, tá? Sempre em alta pressão, quem faz o controle da expansão do fluido refrigerante é uma válvula eletrônica, tá? Que fica em cada evaporadora. Ou seja, uma válvula eletrônica em cada ambiente que você vai climatizar, tá? Essa válvula eletrônica conversa junto com a placa eletrônica, que conversa com o compressor, que conversa com todo o sistema, tá? Então, é todo um sistema junto aí que faz toda essa função, que aumenta ou diminui o compressor, aumenta e fecha a abertura da válvula eletrônica conforme o sensor de temperatura daquele ambiente precisa de carga, tá? Por que a gente diz que ele é um sistema totalmente eletrônico, né? Por que que ele é mais mais econômico do que um convencional? Por esse motivo, tá, pessoal? Às vezes você botou ali, você tem um sistema desse, tá? E você tem, vamos lá, vou pegar uma comparação de quatro ambientes. A partir do momento que você ligou esse sistema, sistema, automaticamente ele vai entrar em sua carga máxima, tá? Ele vai pedir a carga necessária pra cada ambiente. Vamos dizer que a gente vai ter três cômodos de 9 mil e um cômodo de 18 mil, tá? Quando você partiu esse sistema, ele vai mandar essa carga necessária pra cada ambiente. Mas a partir daí de 10, 15 minutos, dependendo do tempo aí e quanto de calor ainda tem dentro do ambiente, essas placas eletrônicas, esses sensores eletrônicos vão começar a detectar a baixa temperatura, tá? Que já vai estar começando a baixar a temperatura, já vai estar começando a ficar confortável dentro do seu ambiente. Automaticamente, ele já sabe que não precisa mais de 9 mil BTUs nos cômodos como quartos ou 18 mil BTUs como no cômodo da sala, vamos dizer assim, né? Ele já vai detectar que precisa ali talvez de 4, 5 ou até menos BTUs, tá? 5, 6 mil BTUs. E aí, onde entra a grande sacada desse sistema, tá? Ele vai começar a baixar sua rotação do compressor, aliviando a passagem de fluxo, diminuindo a passagem de fluxo. Lá, o sistema de expansão também vai detectar que não precisa mais abrir tanto, ele já vai começar a fazer o fechamento do sistema de expansão, tá? Pra comportar o que realmente só aquela carga que precisa. Pra ele tá jogando ali 2 mil, 3 mil BTUs. Por isso que a gente fala que o sistema inverter não desliga, é o mesmo sistema do VRF ou VRV. Ele não desliga por esse motivo. O compressor, ele tá mandando somente a carga térmica que precisa. Diferente daqueles modelos antigos lá, os que eu tenho aqui, esses nossos velhos on-off, né? Que ou estão em 100% de carga ou estão em 0% de carga, tá? Por isso eles são mais econômicos. Ele realmente vê o que precisa de carga ali no ambiente e vai mandar somente aquilo que precisa, tá? Mas como que são feitos? Qual é o procedimento dessas tubulações, esses sistemas? A gente sabe que ele não é um sistema de um split convencional, tá? Ele é um sistema diferente. Você tem que ter um projeto pra esse sistema já. Tem que sair esse sistema do papel, inclusive, né? Você vai ali, projeta os pontos, tudo como se fosse um split convencional, mas a diferença é na sua infraestrutura, né, pessoal? O que a gente pode usar de analogia? É como se fosse uma árvore, tá? A condensadora, né? Seria o tronco dessa árvore. Então vai sair uma linha só da condensadora, tá? E aí as evaporadoras seriam as raízes ou as folhas, né? Que a gente pode utilizar ambos lados da árvore, tá? Que fica escondida ou fica em cima. Mas todo mundo conhece uma árvore, sabe que tem as suas raízes, né? Então, a evaporadora seria a ponta da raiz, tá? A evaporadora. Todo aquele sistema ele ramifica pra quantidade de evaporadoras que tu tem no seu ambiente, tá? Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos lá, vou fazer aqui pra vocês a condensadora. Tá? A condensadora aí. E a gente vai sair com essas... com essa linha, com essa linha mestre, tá? São duas linhas mestre pra condensadora. E aí a gente vai ter as evaporadoras, né, pessoal? É uma única linha, tá? Essa única linha, ela vai alimentar todo o sistema. Então, ela faz um refinete, que a gente chama, tá? Alimenta essa. Tem pra cá outro refinete, alimenta essa e alimenta essa, tá? Mesma coisa na outra linha, a gente precisa de duas tubulações, correto? né? Então, pessoal, seria isso aqui, tá? O que que faz essa junção? A gente chama de refinete. Ou brent, né? Derivador, y, né? A gente entra com uma linha e sai com duas linhas, tá? Duas linhas. São um jogo, tá? São dois pra cada conjunto de evaporadoras, tá? É assim que a gente tem um sistema de VRV ou VRF, tá bom? E aqui, lógico, se a gente fosse colocar mais sistemas, tá? Essa condensadora, vou botar uma outra condensadora aqui, ela estaria agregada junto com essa aqui. Aí a gente chamaria isso de uma condensadora escravo, tá? Porque ela, uma só, controlaria o funcionamento da outra, tá bom? Então a gente pode botar várias condensadoras, tá? Várias condensadoras, mas uma é a mestre, tá? Que a gente fala uma é a mestra, tá? E as outras são as escravas. Uma só vai conversar eletronicamente pra mandar fazer todo esse sistema funcionar em harmonia aí, tá bom, pessoal? Então essa é a grande diferença, essa é uma das grandes diferenças da gente, do VRF, né? Do VRV, do VRF, que seria uma tubulação, uma infraestrutura única pra vários equipamentos, tá bom? Mas pessoal, como eu falei, tá? Todo esse sistema, ele tem que ser um sistema pré-projetado, tá? Isso tem que vir já no projeto, tá? Do seu ambiente, ou do ambiente do seu cliente. Isso aqui tem todo um estudo pra saber se é essa tubulação que eu fiz aqui pra vocês, tá? Que tubulação que vai comportar ali, porque essas bitolas, tá? Essas bitolas da tubulação, antes do refinete, depois do refinete, tá? Elas variam conforme a potência do equipamento, tá bom? Então, por isso que a gente tem que saber já qual o equipamento que o cliente vai comprar, isso tem que ser tudo casado, pessoal. Qual equipamento o cliente já tem em mente de comprar, fazer um estudo daquele equipamento, tá? Saber o que que ele vai ter, quantos ambientes ele vai querer climatizar, tá? Automaticamente, você tendo essas informações, você vai ter o programa, tá? Pra venda desse equipamento, que a gente chama de LATS. Lá você vai jogar no computador, o computador, no programa do fabricante, vai dar o seu LATS, vai nos informar qual a bitola de tubulação que a gente precisa pra cada ponto da sua infraestrutura, tá? É aí, pessoal, onde tem tanto problema. Por que que eu digo isso? Muita gente tá começando a trabalhar com esse tipo de equipamento, né? Bastante gente veio, bastante gente já instalando esse tipo de equipamento. Mas, infelizmente, nem todos, quase a grande maioria, não tem o treinamento adequado pra isso. Eles vão lá, botam a mão, tá? Por saber que é um equipamento que a gente consegue agregar mais valor na instalação, por ter uma mão de obra. O ideal seria, por ser a mão de obra mais qualificada, por esse motivo que é mais caro, tá? Porque não é equipamento mais top, e automaticamente, pra você mexer nesse equipamento, você tem que ter um treinamento. É como um cliente que tem uma Mercedes, tá? E leva um mecânico que não sabe mexer nesse carro. O que que vai fazer? Ele vai acabar danificando. Então, ele tem que tá levando sempre esse carro, né? Ou na concessionária, ou em gente que realmente é autorizada desse tipo de equipamento, tá? E no ar-condicionado, gente, não é nada diferente, tá? Você tá trabalhando aí com um equipamento de ponta. Um equipamento pra uma residência aí, pra um apartamento, 50 mil reais, tá? 40 mil reais. Sendo que se fosse botar individual aí, não gastaria 10. Então, o cliente sabe o que ele tá comprando, tá? Mas, infelizmente, ele não sabe as pessoas que tá botando pra fazer a instalação. E é como eu te falei aí que tá o problema, né? Você tem que ter todo um estudo por trás e entender muito bem do que você tá fazendo. A grande maioria das pessoas não entendem nem um sistema convencional, tá? Não sabem nem como funciona um ciclo de refrigeração. Não sabem os componentes, não sabem sua temperatura. Não sabem como o fluido se comporta dentro do sistema. E como é que uma pessoa dessa vai fazer uma instalação num equipamento desse? Gente, não tem ele. A mão de obra, ela é valorizada conforme o seu conhecimento. Se você não tem conhecimento, você vai botar a mão num equipamento desse. O que vai acontecer? Você vai danificar. E o prejuízo, além de ficar pro seu cliente, vai ficar pra você, tá? E sem contar se o seu cliente não botar um processo em cima de você, acarretando aí a você até ter que fechar a empresa ou sumir, né? Não sei. A ideia de cada um. Mas, pessoal, a responsabilidade é toda sua de quem instalou, tá? Então, vamos ter ciência de que cada equipamento existe uma qualidade de mão de obra pra ser o serviço pra entregar o que realmente aquele equipamento é vendido pra aquela função. Pra entregar realmente o que que tá ali, tá bom? Você tá comprando equipamento de ponta, automaticamente a sua mão de obra também tem que ser. Tá bom? Então, o que eu digo pra vocês que o grande problema tá aí, né? As infraestruturas. Esses refinetes que eu comentei pra vocês aí. Os brentes. Né? Os derivadores. Os ysons. Tá? Pode ser chamado aí de vários nomes, tá? Mas é uma mesma função. Aqui na minha região, só pra vocês terem uma ideia, tem gente que fabrica isso aqui, pessoal. Pega um cano mais grosso. Pega um cano mais grosso, bota dois canos finos dentro e aperta. Tá? Fazem isso. Por mais que vocês acreditem, quem tá me ouvindo aí, que entende, eles fazem isso. E eu tenho certeza que vocês sabem que eles fazem isso. Tá? Vocês já devem ter em perigo também. E isso é errado, né? Totalmente errado. Não tem uma medida correta de fluxo quanto vai do fluido refrigerante de gás ali, né? Que está em estado líquido pra cada lado. E sem contar, né? Até o cobre que estão usando, às vezes usando o cobre aí de má qualidade, até a tubulação de alumínio, né? Usando tubulação de alumínio. Depois disso, pessoal, nós temos os isolamentos, né? Todo mundo sabe que o sistema VRV ou VRF, ele precisa ser aquele isolamento adequado pra esse sistema, é aquela espuma elastomérica. Aqui é o isolamento preto, tá? E dentro do ambiente ele também tem uma espessura, tá? É a mínima, dependendo da sua carga, dependendo do equipamento, dependendo da potência, dependendo do lugar, se pega só, se não pega, tá? Essa espessura muda, tá? Podendo ser de 8 milímetros até de 10, até de 13 milímetros, tá? Esse isolamento. Então, o isolamento também interfere no funcionamento do equipamento, tá, pessoal? Então, o isolamento tem que ser adequado para o sistema que tu tá trabalhando. E com certeza ele é bem mais caro do que um isolamento convencional, né? Os HT aí que a gente fala, aqueles isolamentos mais simples aí que existem no mercado. E na montagem, né? E na montagem a gente sabe que esse isolamento existe uma junção. E essa junção ela tem que ser colada. Colada, passada uma fita, tá? Eu já tenho tudo isso no canal, como montar uma infraestrutura pra vocês, eu já mostrei. E, tá, mas vocês aí já, tem pessoas que já estão cientes de como funciona essa montagem de infraestrutura. Então, tem que ser colado, tá? E passada uma fita elastomérica por cima, juntando esses dois materiais. Pra não ter problema de vazamento aí, de cano exposto. Automaticamente, com o tempo, isso começa a gotejar. Suar, gotejar, aí marca gesso e até danifica o rendimento do equipamento também, tá bom? Então, o isolamento já é um grande diferencial também no que a gente precisa estar usando nesse equipamento. Partindo daí, esses equipamentos, eles têm uma grande vantagem que a gente pode trabalhar aí com, basicamente, todos os modelos de evaporadores, tá? É, o raio-al, né? O raio-al, o K7, o K7 de uma via, duas vias, quatro vias, tá? Tem piso teto, piso teto, tem duto, tá? É uma infinidade de modelos de evaporadoras que a gente pode trabalhar com o sistema VRV ou VRF, tá? Todos os fabricantes têm, basicamente, quase todos esses modelos disponíveis aí no mercado. Pra gente estar aplicando, conforme a necessidade, o conforto aí do cliente, tá? Às vezes tem lugares que a gente pode botar uma raio-al, tem lugares que talvez a gente não possa, por causa do insuflamento, precisa ser um K7. Ou eu tenho um ambiente que eu preciso fazer um insuflamento mais distribuído, eu usarei um dutado, tá? Ou um ambiente grande, que eu tenho um pé direito muito alto. Eu posso tanto usar o K7, no caso da Daikin Sense Flow, que ele consegue atingir uma temperatura até de oito metros, tá? Um K7. Ele consegue manter essa temperatura com um pé direito de oito metros. Ou até uma piso teto, tá bom, pessoal? Então, é muito bom de trabalhar que você consegue agregar todos os modelos de evaporador aí num sistema de condensadoras, né? Outro ponto positivo, né? É a sua área da condensadora, né? Aqui no litoral de Santa Catarina, mais precisamente em Balneário Camboriú, a gente tem um dos metros quadrados mais caros do Brasil aí, chegando a mais de dois mil reais um metro quadrado. Ao invés de você ter aí um ambiente grande pra comportar aí cinco evaporadoras, né? Cinco condensadoras, desculpa. Você pode ter um ambiente bem menor pra comportar uma condensadora VRV-VRF. Então, essa é a grande pegada aí. Ou, às vezes, até em prédios, a gente pode botar lá em cima na casa, no terraço, tá? Existem vários, vários lugares que se adequam bem melhor a um sistema desse, tá? Outro ponto, pessoal, é a nossa alimentação, né? Alimentação do sistema. A grande vantagem também é que a gente só precisa de um ponto de alimentação na condensadora, né? Sendo que, se fosse individual, a gente teria que ter aí cinco, seis, conforme a quantidade de equipamentos que a gente ia ter que botar nessa residência. Ou, conforme lá, a gente vai subindo aí numa empresa aí com três andares, quatro andares, um prédio, com 30 salas, você imagina você criar aí três, quatro casas de máquinas e mandar fiação desde o quadro de alimentação até na condensadora pra cada equipamento. Olha a fortuna que dá isso em custo, né? De alimentação elétrica. Diferente do nosso, como eu falei, VRV-VRF, que a gente consegue ter uma alimentação exclusiva, tá? Somente pro sistema lá que vai incorporar todo esse sistema, tá bom, pessoal? E pra alimentar as evaporadoras, a gente pode alimentar pela mesma linha de interligação, tá? Da elétrica ou da comunicação entre as evaporadoras. E aí vem outro ponto, tá? Comunicação entre as evaporadoras. A gente não pode estar utilizando qualquer cabo pra fazer esse trabalho, tá? Não é o fio 2,5 ou 1,5 aí que você usa pra instalar um ar-condicionado convencional. No sistema, nesse sistema VRV-VRF, a gente trabalha com cabos shieldados. O que que é um cabo shieldado? Ele é um cabo de comunicação com uma malha de aço por fora, tá? Que é aterrada pra não dar interferência, pessoal. Então, esse cabo de comunicação, ele não pode andar junto com um cabo de alimentação, tá? E também não pode passar junto, tá? Mas a gente sabe que na obra acaba tendo que passar, Às vezes por cima, por perto de energia e coisas desse tipo. Por esse motivo, o shieldado, o cabo shieldado, tá? Ele evita essa transferência de carga para o cabo de comunicação, tá? Porque a gente sabe que a energia é eletromagnética, né? Então, ela passa toda essa descarga, ela acaba acarretando ali no cabo de comunicação entre os equipamentos. E como é uma comunicação, não é uma corrente contínua, tá? Como é uma comunicação entre essa evaporadora e condensadora, eles se conversam entre todas elas, Porque a alimentação é feita assim, pessoal. Nós temos a condensadora, tá? E as evaporadoras, né? E é o mesmo sistema da infraestrutura como eu passei pra vocês, tá? Sai o cabo daqui, ele ponteia com cada evaporadora, finaliza na última evaporadora. Então, todas as evaporadoras se comunicam com a condensadora, tá? Então, a gente não pode ter uma alimentação andando junto com esse cabo, tá? Quando a gente faz a alimentação das evaporadoras, porque as evaporadoras, além da gente ter a comunicação, a gente precisa mandar a alimentação pra elas, tá? No caso, a gente pode fazer por dois modelos, por dois estilos, né? Ou a gente manda uma outra alimentação individual, tá? Não pode estar junto no mesmo eletroduto do cabo xeudado, tá? Outra alimentação individual, ponteando as evaporadoras e alimentando elas. E daí aqui, separando por andar, tá? Aqui são as evaporadoras, vamos se dizer, tá, pessoal? Seria um prédio de três andares, condensadora, tá? Seria um prédio de três andares, condensadoras. E daí a gente alimentaria essas evaporadoras da condensadora. E aqui, a gente deixaria um quadro individual pra cada setor, tá? Pra cada andar. Dá pra fazer desse modo, ou dá pra fazer também individualmente, né? Você pega no ambiente e puxa um, faz uma alimentação pra cada evaporadora individual no ambiente. Dá pra fazer dos dois modos, tá? E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de montar a infraestrutura, né? Existe um trabalho específico por trás dessa infraestrutura. Existem dois modos, tá? Um modo de brasagem e outro modo com conectores parecidos com flange, mas não são flanges. São tipo uns anéis de vedação também, que são muito bem recomendados. Mas é só o fabricante, por enquanto, só a Daikin que tem esse sistema ainda, que tá fornecendo isso aí, tá? Mas só pra uma critério de informação, pra vocês saberem que existe o modo da gente fazer essa infraestrutura sem estar fazendo brasagem. Mas o mais comum no nosso mercado ainda, tá sendo a brasagem, né? Então a gente sabe que essa tubulação que sai da condensadora, geralmente, tá? A maioria das vezes é uma tubulação rígida, tá, pessoal? É uma tubulação de cano rígida. E cada curva ou conexão, a gente tem que soldar um joelho, né? E aí cada joelho são duas brasagens, né? E aí que mora o nosso grande problema, pessoal. Essas brasagens... Essas brasagens, a gente tem que ser feito com fluxo, tá? Fluxo de nitrogênio contínuo na tubulação do sistema. Por quê? Porque quando você aquece a tubulação, você cria... O material, ele cria uma... Ele solta partículas, tá? Ele cria uma fuligem dentro dele. A mesma fuligem que cria fora do cano, tá? Que vocês, com certeza, todo mundo já deve ter visto a fuligem que cria fora do cano ali. Essa mesma fuligem se cria dentro quando não se utiliza fluxo, tá? E o que acontece quando você não utiliza fluxo pra fazer uma brasagem de uma infraestrutura dessa? Tá? A primeira, às vezes, a primeira evaporadora lá no teu sistema... Como eu expliquei, aqui tem uma lava de expansão, né? Que faz a abertura... Que faz a abertura e o fechamento do fluxo de fluido refrigerante pra evaporadora. Aqui, existe uma peneira, pessoal. Aqui existe uma peneira, tá? O que que aconteceu? Que você fez essa brasagem sem fluxo. Essa peneira vai obstruir, tá? Se ele não for o suficiente, vai pra outra, vai pra outra, vai pra outra... Vai pra dentro do sistema, vai pro compressor, tá? E se a empresa... Você danificou esse equipamento, tá? Você fez esse trabalho de fluxo, de brasagem sem fluxo. Se quebrou qualquer componente, tá? Do ar-condicionado, do sistema, e isso for pra uma avaliação, você tá responsável, tá? Se eles verem que tiver qualquer coisa de brasagem dentro do sistema, automaticamente a garantia tá eliminada. Você perdeu a garantia, o cliente perdeu a garantia. E daí quem é que vai ter que arcar com a consequência e o prejuízo? De novo, tá? É você que botou a mão e fez a instalação de modo errado. Ah, mas eu fui contratado pra fazer somente a instalação do equipamento, né? Mas tem por aí, a gente sabe. Não sabemos como foi feita a brasagem aí na maioria dos prédios aí. Geralmente não é a gente que faz, tá? É a empresa já que entrega, a construtora que já entrega com a infraestrutura pronto. Isso é que aquela pessoa não fez. Pessoal, infelizmente não tem como a gente saber, mas a gente pode amenizar o defeito fazendo a lavagem da tubulação, tá? A gente pode utilizar o 141B com uma bomba e circulando esse 141B ali dentro desse sistema, em um sistema fechado, pra fazer essa lavagem dessa infraestrutura, tá? É meio demorado, é meio chato, mas é um único meio de a gente fazer uma limpeza, não é ainda adequada. A adequada é soldar com fluxo, tá? Porque mesmo lavando com 141B a gente não limpa, não tira totalmente aquela foligem, a gente vai tirar só o excesso, né? Mas, infelizmente, a gente não pode também chegar pro cliente, não, tem que quebrar tudo isso aqui porque eu não sei como é que eles fizeram a brasagem. Você não vai fazer isso com o cliente, né? Não tem nem cabimento a gente falar uma dessas. Então, você faz a limpeza com o 141B, bota uma bomba circular ali durante no mínimo aí uma meia hora, esse 141B dentro do sistema, tá? E depois você joga esse 141B ali num reservatório e olha o estado que sai de lá de dentro. Ele fica marrom, tá, pessoal? Então, dá pra fazer desse modo, a gente faz a limpeza com o 141B. Não é a ideal, a ideal seria realmente usar o fluxo e mesmo assim depois fazer a limpeza, tá? Mas é um meio de você fazer, rodar, sendo que se não foi você que fez a infraestrutura, tá bom? Então, é um dos meios pra gente conseguir amenizar o problema de foligem no sistema. Tá? Saímos daí, né? E daí, o que que a gente, nos refinetes, nos brents, nos refinetes, a gente também tem brasagem, né? São três pontos de brasagem em cada refinete. Aí, já sabe que é mais pontos pra criar sujeira se você não tá usando o fluxo. Mas e que material que a gente utiliza pra fazer essa brasagem, pessoal? A gente tá trabalhando com cobre e cobre, né? Ou deveria ser, tá? Cobre e cobre. Podemos utilizar dois modelos de vareta, né? A foscoper, que é convencional, que a gente conhece aí. Ou a vareta, que é a mais adequada, é a vareta prata, né? A vareta foscoper com 5% de prata, é que eu utilizo, tá? No mercado aqui, pessoal. Por que que a gente utiliza essa vareta de prata? Sendo que ela é aí 5, 6 vezes mais cara que uma vareta foscoper. Pelo seu poder de dilatação, tá? O foscoper é um material que, quando ele construiu a sua brasagem ali, ele fez o fechamento da junção dos canos, ele é um material muito seco. Ele quebra. Qualquer movimento nele, ele trinca, tá? Diferente quando você tem a vareta com liga de prata. Ela não trabalha tão fácil, ela não racha tão fácil, tanto por qualquer micro dilatação, tá? Lógico, uma dilatação muito grande, uma infra que ficou num ambiente aí que aconteceu uma dilatação do prédio, ela pode acontecer de estourar, tá? Mas uma micro dilatação ou até mesmo uma dilatação do próprio material por temperatura, tá? Porque às vezes quando a gente joga esse sistema no quente, ele vai criar uma dilatação. Ali ele atinge 110, 120 graus ali dentro do sistema, tá? Então, essa vareta de fluxo de prata, ela comporta essa dilatação, tá? Sem problemas. Por isso que eu aconselhava a utilizar essa vareta pra fazer a brasagem no sistema VRF ou VRV. Tá bom, pessoal? Então, fiquem cientes que a vareta também influencia na qualidade da sua instalação, tá? Um outro ponto muito importante, muito importante e muita gente não utiliza, são as válvulas GBC. Ou as válvulas esféricas, né? A gente utiliza essas válvulas na conexão com cada evaporadora, tá bom? Por que, pessoal? O que acontece? A gente tem o sistema, tá? E daí, como eu expliquei pra vocês, a gente tem a linha pra cada evaporadora. Futuramente, vamos levar pra frente esse sistema aqui, tá? A gente tem que pensar na manutenção. Uma evaporadora dessa para. Veio a dar problema. E o único meio da gente resolver é levando pra oficina, desmontando, que às vezes acaba estragando algum componente, que a gente tenha que mexer na... Na... Retirar o equipamento pra poder mexer nele, tá? Acaba tendo que tirar esse equipamento da linha... Da linha de alimentação aí, da infraestrutura. Tá? Por isso a gente bota essa válvula GBC, pessoal. Eu preciso retirar essa evaporadora. Pra qualquer motivo que seja, às vezes fazer uma manutenção, uma mera manutenção de limpeza, uma higienização, que você não... Às vezes não dá pra fazer no local. Ou até algum problema mais... Mais grave aí, tá? Você tem que remover essa infraestrutura. Essa evaporadora, desculpa. A gente utiliza essa válvula GBC pra fechar o sistema pra essa máquina, tá? Pessoal, se a gente não fizer isso, o que acontece? Se eu tiver que retirar qualquer sistema, às vezes o cliente pede aí pra alterar o sistema de lugar. Como acontece aqui na nossa região, é... Às vezes o cliente instalou o sistema numa posição, o ar evaporador numa posição que não foi de agrado. E ele quer alterar, fazer uma reforma, tá? O que é que eu preciso fazer? Tirar a evaporadora fora, mexer nessa tubulação, tá? E se não tem a válvula GBC, a gente tem que jogar todo o fluido refrigerante fora, porque a máquina não recolhe o fluido refrigerante do sistema, tá? É muito fluido refrigerante e a máquina automaticamente ela não recolhe. Ela não recolhe por dois motivos, tá? Por ser eletrônica, ela não vai permitir isso, por causa das variações de pressão, ela vai desarmar antes, tá? E outra porque ela não tem reservatório pra comportar tanta quantidade de fluido refrigerante que tem no sistema. Depois, mais pra frente, a gente vai entrar nesse detalhe do fluido refrigerante. Então, a condensadora, ela não recolhe o fluido refrigerante. E se você não conectou, não botou válvula GBC, o que é que vai acontecer? Você vai ter que jogar todo esse fluido refrigerante fora. E, às vezes, são 5 quilos, às vezes são 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos. Olha quanto fluido refrigerante você botou fora. Sem contar que você precisa fazer todo o trabalho de novo, de vácuo, tá? E pesar o fluido refrigerante na balança. Gente, é um transtorno que não tem necessidade. Utilize a válvula GBC em cada evaporadora, tá? Na condensadora, a gente só utiliza, tá? Não tô dizendo que você não possa utilizar na condensadora quando é uma só. Pode também, tá? Se quiser utilizar, bote uma válvula GBC. Mas a gente orienta a válvula GBC na condensadora quando você tem alguma condensadora escrava pra trás. E daí aqui você volta uma válvula GBC, tá? Em cada condensadora você acrescenta uma válvula GBC. Por quê? Se der problema numa condensadora, você não perde o fluido refrigerante das outras, tá? Você tira todo, você consegue fechar essa válvula GBC dessa condensadora e fazer a manutenção naquela condensadora. Tá bom? Entendido isso, pessoal? Entendido isso? Tá? Por isso que existem tanta diferença de empresas que instalam um VRF aí, tá? Às vezes dá o dobro da mão de obra de um outro orçamento aí que o cliente tem na mão ali. Às vezes o cara cobrou pra instalar um sistema desse R$3.000,00 e o outro cobrou R$6.000,00. Mas aí o cliente não é informado de todas essas peças, tá? Todo esse material que é de grande importância pra fazer esse sistema, tá? Como cabo chudado, válvula GBC, a vareta de prata, tá? Tudo isso agrega valor e custo, lógico, pro cliente final, né, pessoal? Só que qual a diferença do serviço, né? A garantia do serviço. Então, a gente tem que passar isso pro cliente. Deixar ele bem ciente. Olha, o que eu tô botando aqui tá tudo descrito aqui nesse meu orçamento, ó. Confere se o orçamento do meu concorrente tá fazendo desse modo. Tá fazendo o correto. Tá utilizando esse material, tá? E explica a vantagem de utilizar esse material. Por isso que a gente tem que entender o que a gente faz. Automaticamente você entendendo, você vai explicar pro cliente. Olha, eu uso tal vareta, pra tal, por tal motivo. Eu uso válvula GBC, por tal motivo. Lá pra frente o senhor quer mexer, quer trocar. Eu preciso tirar esse equipamento pra manutenção. Você vai perder todo esse fluido refrigerante. É isso que o senhor quer? Vai parar todo o sistema. É isso que o senhor quer? Por causa de uma operadora? Não teria necessidade, né, pessoal? Então, informe pro cliente que eu tenho certeza que ele vai optar pelo correto. Porque quem tá gastando um dinheiro num sistema desse, ele só compra errado, só faz com a pessoa errada por falta de informação, por não conhecer realmente o que tá fazendo. O processo de trabalho correto. E se você, técnico, souber passar isso pro cliente, com certeza você vai conseguir fechar a venda, tá? Porque o outro que cobrou metade do preço não vai fazer do modo correto e não sabe nem informar o motivo pelo qual você cobrou mais. Tá bom? Então o cliente vai estar ciente do que precisa. Tá? E vai fechar com você a venda. E agora a gente vai pra parte do fluido refrigerante, né? Como eu mencionei, a gente tem a infraestrutura que é dimensionada antes lá no projeto, tá? Pro equipamento já que o cliente comprou ali na frente. Tá bom? Então antes da gente instalar, a gente tem um pré-projeto atrás, tá? A gente sabe as bitolas da tubulação, lembra que eu falei? As bitolas da tubulação, a metragem das tubulações de cada ambiente, tá? Aonde tá o refinete. Tudo isso a gente tem no projeto, tá? Em tese tem que ter, tá, pessoal? A gente precisa saber disso aí. Pra quê? Lá na frente, quando a gente for botar esse equipamento pra rodar, né? A gente vai fazer o sistema de vácuo, a gente vai fazer o vácuo correto. E vamos acrescentar o fluido refrigerante. No acrescentar o fluido refrigerante, a gente precisa saber qual a metragem, tá? Pra botar lá no sistema, no LATS que a gente fala, no programa do computador da máquina, do equipamento. Ele vai me dar a medida por quilos que eu preciso adicionar de fluido refrigerante pra aquele sistema. Então, eu preciso saber a bitola da tubulação e a metragem da tubulação. Pra eu acrescentar o fluido refrigerante compatível com aquele sistema ali, tá? Como no individual, a gente tem que botar 20 gramas por metro, excedendo aí os 7 metros, alguns equipamentos, tá, pessoal? Tô falando de um específico. A gente tem que acrescentar 20 gramas por metro de tubulação, excedendo 7 metros, tá? No VRF, no VRV, o sistema é a mesma coisa. A cada quantidade de tubulação, a cada bitola ou metros adicional, a gente tem um cálculo de refrigerante pra fazer aquele sistema funcionar. Tá bom? Então, o fluido refrigerante tem que ser por balança, tá? Não tem como fazer por pressão, tá? Definitivamente, vocês já sabem o motivo. Não tem como fazer por pressão, tá? Tem que ser por balança. E vamos botar um fluido refrigerante de qualidade, né? Temos aí, hoje, no mercado, que a gente aconselha dois fluidos refrigerantes de qualidade aí, que são... Inclusive, a Daikin, ela só pede um desses dois, tá? Você pode optar um pelo outro, tá bom? Então, esses dois fluidos refrigerantes, que são aí os tops do mercado, que são o que a gente tem que utilizar. Fluido refrigerante de boa qualidade, tá? Nesses refrigerantes aí, existem testes, aí se você procurar na internet, existem testes de refrigerante. E você vai ver o motivo de ter um refrigerante de boa qualidade e o motivo de ter um refrigerante de má qualidade, tá? A transferência de calor, ela é inferior, tá, pessoal? Então, o fluido refrigerante ali... Botem, procurem um teste de fluido refrigerante aí, que vocês vão ver o quão é importante um fluido refrigerante de boa qualidade. Mas antes disso, antes da gente acrescentar o fluido refrigerante, eu esqueci de um ponto, tá? Que é, se não um dos mais importantes, tá? É o vácuo, né, pessoal? Tá aí, né? 500 microns ou menos, tá? Ou menos. 500 microns ou menos. Pessoal, isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. A partir daí, tá? A partir dessa medida, a gente tem toda a segurança do que o sistema, do que toda a tua infraestrutura que você confeccionou, que você fez a brasagem, ou que você utilizou a união, a sem brasagem, tá? Está estanque. Porque nenhum sistema que estabilize abaixo de 500 microns, tá? Tem algum tipo de impureza, umidade, ou vazamento. Então, é um sistema que você atingiu esses 500 microns e libera ele. A partir dali, por motivo de fuga de fluido refrigerante, você não vai voltar no cliente, a não ser que a máquina dê problema. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra vocês que aconteceu comigo há pouco tempo, tá, pessoal? A gente instalou um sistema da LG, uma 8HP com 6 evaporadoras, tá? Num cliente aqui, na região. E ele rodou uns 3 anos com esse sistema e nos ligou pra... Disse que o sistema dele tava com problema. Aí eu tenho um aparelho que eu conecto na máquina e foi detectado que o problema da máquina era a falta de fluido refrigerante. Mas, como a gente tinha feito o processo adequado na época, pressurizamos, né? Pressurizamos o sistema. E, num momento que a gente pressurizou, a gente abriu a condensadora. A gente achou uma fissura numa brasagem dentro da condensadora. Eu não sei se não estava na época, tá? Porque senão o sistema não teria rodado. Mas, ele deve ter, com a vibração, ela deve ter rachado. E rachou no reservatório de líquido, pessoal. Ele rachou bem em contato com o cobre e com o metal, tá? Ele fez uma micro rachadura, uma rachadura muito pequena, tá? Até que a gente teve que pressurizar a 600 PSI. E foi um trabalhinho pra gente achar. Mas, conseguimos achar. E o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu reparar essa peça. Pra não precisar estar trocando a peça no sistema, a gente conseguiu reparar, tá? Fizemos o reparo com brasagem, tá? E, a partir dali, a pressurização novamente e o vácuo. E daí, acrescentamos o fluido refrigerante que o peso da condensadora pede, mais a tubulação da infraestrutura pelo látice do equipamento, tá? Então, acontece, tá? Pode acontecer falhas no equipamento. É muito raro, tá? É muito raro, mas acontece. Aí, com a vibração, com a marizia, pode acontecer uma fuga. Então, pessoal, esses sistemas a gente tem que estar 100% com o vácuo perfeito, tá bom? Outro ponto é a pressurização, né? A pressurização também é muito importante nesse sistema. Tanto pra gente saber se realmente existe alguma fuga aí, tá? Pra gente poder realmente botar a bomba de vácuo ali e fazer o processo, o trabalho sem mais problemas, né? Porque somente no vácuo a gente sabe se tem vazamento, mas não sabe aonde é o vazamento, tá? Então, com a pressurização a gente consegue fazer esse trabalho de pressurização e saber se tem algum tipo de vazamento no sistema. O que eu aconselho a vocês a fazer quando se trabalha, que é o que eu faço quando se trabalha com sistemas desse, todas as brasagens a gente não fecha, tá? Por quê? Ou a não ser que você faça por etapas, tipo quando você pega uma obra muito grande, faça um andar, pressurize, espere 24 horas, a partir dali você pode vir fechando as suas brasagens, tá? Eu aconselho você a não fechar a brasagem, porque a partir do momento que você pressurizar, você já vai estar com todos os pontos abertos, né? Se tiver alguma fuga, você tá tudo aberto, é mais fácil de detecção aonde tá o vazamento. Imagina você, se você pressurizou confiante no teu trabalho, tá? Não tô julgando aqui, já aconteceu comigo, por isso que hoje eu faço assim, tá? Confiante na sua solda, na sua brasagem, mas mesmo assim você acabou deixando uma fuga. Por um canto que você não conseguiu chegar com o maçarico direito e outra coisa, você acabou deixando uma fuga. Aí imagina você abrir todos os pontos, cortar alto o bex, cortar o teu isolamento, tá? Todo esse trabalho que você teve pra isolar, você tem que desfazer e não saber aonde é o ponto, tá? Então você acaba tendo que desfazer quase todos, porque geralmente é no último ponto que tá vazamento, né? Quem não, né? Quem nunca, geralmente é no último ponto do vazamento. Então eu aconselho vocês a deixarem aberto antes da pressurização. Pressuriza, tá? E daí automaticamente você fecha, tá bom, pessoal? Quando você trabalha com uma pré-instalação, tá? Faça isso, faça a linha, pressuriza de um dia pro outro, deixe lá esse tanque. Se ficar esse tanque, você no outro dia já vem fechando o sistema, tá? É um modo bem mais tranquilo da gente trabalhar sem estar precisando de fazer trabalho, tá bom? Então a pressurização, eu pressurizo a 600 PSI o sistema, tá? Todo sistema, eu pressurizo a 600 PSI e deixo de um dia pro outro, tá? Então eu viro a noite com o sistema pressurizado, com o manômetro lá no sistema aferindo a sua pressão. A partir daí a gente instala o equipamento e bota rodado, tá? Outra coisa que eu não falei é da bomba de vácuo. Pessoal, infelizmente eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês sobre bomba de vácuo. Que eu sofri a mesma coisa, tá? Uma bomba de vácuo pequena, tá? Aquelas bombas de vácuo pequenas, elas não fazem o sistema VRF chegar nos 500 microns. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito mesmo, tá? Quem falar que consegue com uma bomba de vácuo pequena não tá chegando nos 500 microns, tá liberando o sistema sem atingir o que deveria ser, tá? Eu vou explicar porquê. Aconteceu comigo e por isso eu tô passando pra vocês, tá? Eu adquiri uma bomba de vácuo de 12 CFNs, tá? Aquelas convencionais, normais, que a gente utiliza aí numa instalação de... De ar-condicionado convencional aí, multi-split e individual, tá? E o primeiro sistema que eu fui fazer o VRF, eu utilizei essa bomba, tá? E ela não atingia, pessoal. Não atingia, não atingia, não atingia. E daí eu fui me informar o motivo do... Por que ela não atinge, tá? Quando eu fui ver as especificações de cada bomba, a industrial, tá? A industrial, a trifásica... Eu vou deixar uma foto das duas bombas aí e vocês vão ver a diferença. A industrial, a trifásica... Ela também era 12 CFNs. Aí que mais complicou a minha mente, tá? Porque é uma bomba de 12 CFNs e a outra de 12 CFNs, uma atinge, outra não atinge. Simples e fácil de resolver. Por causa do óleo, da quantidade de óleo que vai na bomba, tá? Vocês sabem que o óleo, ele é viscoso, né? Então, conforme ele vai aquecendo, esse óleo vai perdendo a sua viscosidade. Ele vai ficando mais fino. E chega num ponto que esse óleo, de tão fino que fica e tão quente que fica, ele perde a sua capacidade de reter partículas de umidade, tá? De dentro do sistema, que é onde a gente consegue fazer a pressão negativa, tá? A pressão negativa nada mais é do que retirar todo o ar e toda a umidade de um sistema fechado, tá? Isso é o vácuo. Tirar todo o ar do sistema fechado. Como no espaço não tem... O espaço é em vácuo porque não tem oxigênio lá. Então é o mesmo sistema, tá? O alimento, a gente bota naquele pacotinho e faz o vácuo. Ele não estraga, não apodrece. Por quê? Porque não tem ar ali dentro, tá? Não tem umidade, não tem ar ali dentro. No sistema do ar-condicionado é a mesma coisa, tá? O processo de vácuo é para te retirar todo o ar e toda a umidade dentro do sistema, toda a impureza do sistema. Mas quando a gente trabalha com uma mão de vácuo pequena, tá? O óleo, antes dele fazer esse processo, porque é um sistema muito grande, antes dele fazer esse trabalho, ele aquece. Aquece e não consegue mais reter essa umidade no óleo. Não consegue mais puxar essa umidade para o óleo ou tirar fora na exaustão da bomba, tá? Por isso, a bomba de vácuo pequena não alcança. A grande, ela vai 3 litros de óleo, tá? Então o seu cabeçote é muito maior, tá? Só o cabeçote dessa bomba industrial é o tamanho de uma bomba pequena. Só para vocês terem uma ideia. Uma bomba pequena não, da bomba de 12 CFE. Então é um cabeçote muito grande e o óleo, ele resfria, ele não dá tempo de aquecer. Ele não aquece o óleo. Tanto é que a minha bomba de vácuo grande, a gente deixa em sistemas aí. Para vocês terem uma ideia, de 8 a 24 horas, é um sisteminha pequeno, tá, pessoal? Que fica essa bomba de vácuo grande trabalhando, tá? Para eu conseguir bater 500 microns. É um sistema ligeiramente aí de 5 a 8 ou 10 evaporadoras, tá? Que são sistemas padrões aqui que a gente tem o costume de fazer, tá? Sistemas maiores, sistemas maiores, essa bomba de vácuo fica até mais tempo, tá? A gente pegou um apartamento que a gente fez aqui com 18 evaporadoras, tá? Então essa bomba de vácuo ficou quase 48 horas tocando ali nesse sistema para conseguir fazer, baixar os 500 microns, tá? E consegue, tá? E consegue. Então por isso é muito importante, tá? A bomba de vácuo ideal, tá? A bomba de vácuo pequena não atinge, tá, pessoal? Não atinge. E eu tenho essa notícia muito ruim para dar para vocês e é caríssima, tá? Uma bomba de vácuo convencional aí, mil reais. E essa industrial é 7, 8, 10 mil reais, tá? Mas infelizmente é onde agrega valor na mão de obra e na instalação, tá? Com certeza aquele cara que cobra barato não tem esse equipamento. É outro ponto que você pode chegar para o seu cliente e falar Olha, eu preciso desse material para fazer a instalação correta. Será que aquele cara tem esse material? É muito improvável, tá? Se ele cobra aí a metade do preço é muito provável que ele não tenha esse material correto aí. Pessoal, então acho que eu tinha para falar para vocês do VRF. Eu vou ficar por aqui, tá? Existem outros, VRV ou VRF, existem outros pontos que a gente pode abordar mais para frente. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei basicamente da mão de obra, tá? Existem automação, existem outros, meu, existem muitos pontos aí que a gente pode agregar no VRF, no VRV, tá? Que valem o que se pede, né? Então, mas vamos ficar por aí, tá? Se estiverem aí, se gostaram, qualquer questionamento mesmo aí, estou à disposição para responder no que eu tiver dentro do meu alcance. Tá bom, pessoal? Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!